Seguinte, está terminando o prazo para o extra vestibular da Universidade Federal do Tocantins com mais de 1.200 vagas, isso para 49 cursos de graduação. Está terminando, então por isso que a gente aciona o Rafael Estibachi para trazer detalhes desse processo seletivo. E aí, Rafa? Termina hoje, inclusive, viu, Roger? Por isso a gente vai conversar com a Ana Santos, que é coordenadora de processos seletivos da UFT e vai explicar um pouco melhor para a gente. Ana, esse é o extra vestibular e não é qualquer um que pode participar. Quem que pode participar, então? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, o extra vestibular é um edital de vagas remanescentes. São vagas que ficaram ociosas no decorrer dos períodos, por desistência, abandono, cancelamento de vagas. Então, para ingressar, para concorrer nesse extra vestibular, tem quatro modalidades. A transferência interna, que é o aluno que está cursando já algum curso da UFT, que quer trocar de curso. A transferência externa, que é aquele aluno que está cursando numa outra universidade, numa outra instituição de ensino superior, reconhecida pelo MEC também, que quer transferir para um curso da UFT. Temos o reingresso, que é aquele aluno da UFT que perdeu o vínculo por algum motivo, né? Por algum motivo e agora quer reingressar. E o portador de diploma, que é aquele candidato que já tem um título e quer fazer uma outra graduação. Então, para cada uma dessas modalidades tem alguns requisitos. Para além disso, o candidato tem que observar a tabela de afinidades, que é aquela tabela onde vai dizer assim, para concorrer para determinado curso, ele tem que vir do curso de origem determinados cursos, né? Não posso transferir de qualquer curso para qualquer curso. Não pode ser de qualquer curso para qualquer curso, tem que ser dentro da área dele. E também observar o percentual de integralização do curso de origem. E que para cada um dos cursos também tem um percentual mínimo e um percentual máximo. Ana, e o pessoal às vezes pode achar, ah, já estou cursando, vou só me inscrever e pronto. Não é assim, tem prova, né? Tem prova. Ele é um processo seletivo com prova de conhecimentos também. A prova vai acontecer no dia 22 de maio e a prova consiste em 25 questões em três áreas do conhecimento. E aí as áreas mudam em relação ao curso que ele vai concorrer, né? São provas diferentes para cada curso. Para quem quer se inscrever, como é que faz? Para quem quer se inscrever, então, o último dia de inscrição é hoje, né? Como você já falou. É só entrar no site da Copese, www.copese.uft.edu.br e procurar lá o link das inscrições. Aí ele se inscreve lá, vai gerar o boleto e o último dia para pagar o boleto, então, é amanhã. Mais de 1.200 vagas, né? Mais de 1.200 vagas. São 1.273 vagas que estão sendo oferecidas em seis campos e em 49 cursos. Perfeito. Muito obrigado pelas informações. E, Ana, tá então, Roger, mais de 1.200 vagas em todos os campos da UFT. Aqui do Tocantins é muita oportunidade para quem quer ir trocar a sua área de atuação, né? Tá certo. Obrigado, tá, Rafa, pelas informações.